Qual a diferença entre pousar com U e pousar sem U? Anote essa dica que é valiosa. Bem, pousar com U significa ficar sobre uma superfície. Colocar alguma coisa em algum lugar, por exemplo, no chão, em alguma superfície. O avião vai sair do ar para a pista. Então, neste caso, ele vai pousar. Já pousar sem U significa fazer uma pose. É o que a gente faz, por exemplo, quando vai tirar uma foto. Observe a aplicação na frase. O avião vai pousar. Aí, neste caso, porque ele vai colocar alguma coisa em algum lugar, que no caso é no chão. E o avião pousou na pista. Já a próxima frase. A criança pousou para a foto. Ou seja, a criança ficou numa determinada posição para que ela pudesse ser fotografada. Portanto, pousar significa ficar sobre a superfície e pousar fazer uma pose. Salve essa dica e compartilha com os amigos. Quer aprender mais? Que tal essa gramática simplificada? O link segue na bio. Ou então acesse portuguesplay.com.br e tenha acesso a esse conteúdo de qualidade, com resumos, questões e 230 dicas. O desconto é hoje e amanhã. Não perca! O desconto é hoje.